Começa amanhã e vai até o dia 30 de abril prazo para entrega da declaração do imposto de renda. E neste ano tem algumas novidades que devem facilitar a vida do contribuinte. Veja na reportagem de João Pedro Neto. Primeiros meses do ano e a situação se repete. Os contribuintes que têm de fazer a declaração do imposto de renda já se organizam para fazer a entrega ao fisco. É o momento da gente juntar as notas fiscais para poder abater o que for possível, mas ao mesmo tempo também fazer um levantamento junto aos bancos. É uma trabalheirinha. Já entreguei para o contador. Normalmente, durante o ano, eu já abro um envelope em que eu já vou separando. A multa mínima para quem não entregar no prazo é de R$ 165. São obrigados a declarar pessoas físicas que tiveram rendimentos superiores a R$ 25.661. Este ano, a Receita Federal não vai receber declarações em disquete. Os formulários de papel já haviam sido abolidos pela Receita. A entrega da declaração deverá ser feita pela internet, utilizando o programa de transmissão da Receita Federal, o ReceitaNet. Também será possível fazer a entrega por meio de aplicativos de dispositivos, como tablets e celulares e smartphones. Os apps disponibilizados para poder usar tanto em smartphone quanto no tablet, são apps que são direcionados a fazer declarações simplificadas. Declarações simples, de não muito conteúdo, ou seja, não muito número de bens, não muitas fontes de renda, enfim. Mas deve ser muito utilizado, na verdade, e para as pessoas que têm uma declaração um pouco mais simples, é o mais indicado. O contribuinte tem quase dois meses para fazer a entrega da declaração do Imposto de Renda para a Receita Federal. O prazo começa nesta quinta-feira e termina no dia 30 de abril. Este ano, uma das novidades é a possibilidade de usar a declaração pré-preenchida. Nesse formato de declaração, o contribuinte que tiver o certificado digital vai poder acessar um arquivo com as informações dos rendimentos, deduções, bens, direitos e dívidas. A grande novidade seria a declaração pré-preenchida, que já vai trazer várias informações acerca de tanto pessoas jurídicas que fizeram pagamentos às pessoas físicas, ou seja, os rendimentos, bem como também algumas despesas que poderiam vir já pré-preenchidas na declaração. A recomendação de especialistas é a mesma dos outros anos. O ideal é entregar a declaração o quanto antes. Chega aí no final de abril, está todo mundo aí no caso que não entregou ainda, preocupado com isso. Então, assim, é tentar entregar nos primeiros dias para evitar uma correria desnecessária no final. Quando você entrega, é atrasado e entra na malha fina, aí você vai complicar toda a tua vida. Aquele que pode, deve fazer imediatamente. Você tem alguma coisa a receber, não deixa para depois. Faça de imediato. E os primeiros lotes de restituição começam a ser liberados em junho e se estendem até dezembro. Para mais informações, basta acessar o site da Receita Federal. Anote aí, é o www.receita.fazenda.gov.br. Anote aí, é o www.receita.gov.br.